Conversa com o meu povo Cristãos, vinde todos com alegres cantos Ó vinde, ó vinde até Belém Vê de nascido o vosso Rei Eterno Ó vinde, adoramos, ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos o Senhor Humildes pastores deixam seu rebanho E alegres acorrem ao Rei do céu Nós igualmente cheios de alegria Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos o Senhor O Deus invisível de eternal grandeza Sob véus de humildade podemos ver Deus pequenino Deus envolto em faixas Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos o Senhor Nasceu em pobreza Repousando em palhas O nosso afeto lhe vamos dar Tanto amou-nos, quem não há de amá-lo Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos Ó vinde, adoremos o Salvador Há poucos dias, na missa de confraternização de Natal Na Cúria Metropolitana, Caritas, Fundação Nazaré de Comunicação Um pequeno coral formado com membros da Fundação Nazaré de Comunicação Cantou essa música, inclusive cantou em latim Um esforço muito bonito, significativo Para antecipar cantos que são próprios do dia de Natal Nós todos somos convidados nesses dias Em preparação para o Natal que se aproxima célebremente Convidados a participar da adoração Que foi feita pelos pastores, pelos magos E por todas as gerações de cristãos até hoje Que reconhecem em Jesus O Senhor e o Salvador Ele é o nosso Salvador Os pastores com muita humildade Deixam o seu rebanho Alegres acorrem ao Rei do Céu Nós igualmente, cheios de alegria E o que encontramos? O Deus invisível, de eternal grandeza Sob véus de humildade Nós podemos ver Deus pequenino Deus envolto em faixas Ovinha adoremos Nasceu em pobreza, repousando em palhas O nosso afeto lhe vamos dar Tanto amou-nos Quem não há de amá-lo Ovinha adoremos Ovinha adoremos o Salvador Este é o nosso coração Durante esta semana De preparação bem próxima Para o dia de Natal Dentro de poucos dias Estaremos reunidos Para celebrar a Vigília de Natal No dia 25 Celebraremos o Natal em nossas paróquias Não vai faltar Não vai faltar a família Não faltará a Igreja Não faltará a Eucaristia Para nós celebrarmos o mistério de Cristo Nosso Salvador Como prepararmos nesses dias Para a celebração do Natal É uma pergunta que muitas pessoas me fazem A primeira resposta Que quero apresentar A esta pergunta E a você também E também a mim É viver bem este tempo do Advento Reservar o tempo para a oração Ler a Palavra de Deus Participar da Santa Missa Especialmente nos domingos Com toda a atenção Às leituras que são proclamadas E a pregação da Palavra de Deus Viver o Advento Viver a virtude da esperança Viver a devoção à Nossa Senhora Cujo tempo mais propício É justamente o tempo do Advento Cada um de nós é convidado A viver a preparação para o Natal Em primeiro lugar Fazendo um bom Advento Outra proposta que lhe faço De coração muito aberto Estamos também no final do ano Últimos dias do ano É o mês de dezembro que se acaba É o ano de 2015 E vamos nos abrir para um ano novo 2016 Eu lhe proponho uma boa revisão de vida Uma avaliação de sua caminhada Parecendo com um exame de consciência Se você toma, por exemplo A lista dos mandamentos Ou quem sabe as bem-aventuranças Ou aquela pregação de Jesus A respeito do fim dos tempos E daí por diante Tem muitas possibilidades Para você fazer uma bela revisão de vida Verificar em que houve falhas Na nossa vida cristã Em que nós crescemos E em que podemos crescer Mais ainda Vale propor a você E também a mim em primeiro lugar Que durante esses dias Última semana Antes do Natal Nós arrumemos A nossa casa interior Colocar as coisas no devido lugar O tempo que eu dedico A participação na igreja O tempo da oração O tempo do trabalho Do descanso Porque muitas vezes Falta esta harmonia Em nossa casa E faltando esta harmonia Nós não nos equilibramos E não edificamos os outros Arrumar a casa interior Serenidade Pacificação interior Trabalho interior Para a superação De todas as agitações Que tanto caracterizam O nosso tempo Outra proposta Muito simples E eu a tenho visto Realizada Em tantos lugares Por onde vou Um presépio Em cada casa Penso que você Já deve ter sentido Que o presépio Tem um grande valor Formativo E catequético Porque as crianças Não só Assistem a montagem Do presépio No dia 24 Para 25 Entregam Ao presépio O menino Jesus Recordo-me que Quando criança A luta em casa Era que a gente Queria Colocar o menino No presépio Antes da hora Eu escutava Minha mãe Que dizia Tem que aguardar Tem que chegar A hora certa As imagens Do presépio São de uma Força catequética E formativa Edificante Fora do comum Você quer preparar Bem o Natal? Dois polos Que não podem Faltar Natal na igreja Lugar de celebrar O nascimento De Jesus É a igreja É na eucaristia É na escuta Da palavra de Deus É na oração Natal sem igreja Não pode ter sentido Para a vida De cada um De nós Há poucos dias Há poucos dias Numa viagem Eu estava sentado Num aeroporto E Aquelas cadeiras Assim E eu estava De costas Para duas outras Pessoas E conversavam Tão alto Que era impossível As pessoas Que estavam Em torno Não escutarem A certa altura Eu me levantei Porque Poderia parecer Inclusive indiscreto Mas eu Peguei só um pedacinho Da conversa Que era tão alta Que não tinha jeito De não ouvir Uma pessoa Dizia para a outra O que ia fazer No final do ano E uma dizia Que o Natal Era muito chato A outra Dizia Como ia passar A noite de Natal Depois Pularam Para o Réveillon O que é que Eu vou fazer Uma delas Dizia Que ia dormir A outra Dizia que ia passar A noite inteira Bebendo e comendo E Eu não vi A continuação Da conversa Não conheço As pessoas E me levantei logo Justamente Para não me tornar Uma pessoa indiscreta Mas Cá com os meus botões Eu pensava Naqueles poucos minutos Que eu ouvia De conversa Não havia Qualquer referência Religiosa Para tantas pessoas O Natal Se transformou Num acontecimento Festivo De qualquer outra Ordem Menos religiosa Natal em casa Natal na igreja Natal na família Outra coisa Que nós podemos Perguntar E buscar juntos Uma orientação Os presentes Por que dar E receber presentes? Sou testemunha Da imensa generosidade Do povo Comigo Com Dona Ineu Com a vida da igreja Penso que acontece O mesmo Com os padres Em suas paróquias As pessoas As pessoas são De uma generosidade Fora do comum Como me foi possível Repassar Através da caridade Ajudas para tantas pessoas Durante esses dias A partir de dons Que a providência Que a providência nos mandou Através De várias pessoas Seja em Cestas básicas Seja em importâncias Que nos permitiram Adquirir alguma coisa Para os outros Deus Deus mostra a sua generosidade De uma forma Fora do comum Através De você Através do coração Das pessoas Dar presente Significa Saber usar Aquela importância Que temos À nossa disposição Por que? Você está dando presente Mas não está usando Aquele dinheiro Para adquirir comida Para a sua casa Vamos dizer As coisas essenciais É bom que a gente Descubra Que é essencial Amar o outro Querer bem A outra pessoa Valorizá-la Estimulá-la Com as lembranças Que não precisam Ser coisas caras Pesadas Mas nós Podemos E devemos Manifestar O nosso carinho A nossa ternura Com as pessoas Através desses gestos Delicados Dos cumprimentos Dos votos de Natal Das visitas Portanto eu peço a você Que se prepare bem E nós continuaremos Até o final da semana Esta preparação Para a celebração Do Natal Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos Na última semana Quarta semana Do advento Preparando-nos Ao Natal Na última semana Tivemos a alegria De assistir A esses programas Sobre a misericórdia E sobre o jubileu Feitos Pelo nosso Querido Padre André Tenho a certeza De que esses programas Fizeram muito bem E por eles Eu agradeço Ao Padre André Teles Você sabe Que nós tivemos No dia 13 A abertura Da porta santa Do jubileu Da misericórdia Na nossa Catedral Da Sé De Belém No domingo Foi a vez Da Basílica De Nazaré Ali eu tive a alegria De abrir Essa porta santa Da misericórdia Duas celebrações Magníficas Muito bem vividas Com grande Presença de povo Com abertura De coração Das pessoas Parabéns Padre Gonçalo Parabéns Padre Assis Na Basílica Todas as pessoas Que se envolveram Na preparação Destes eventos Tão significativos Da nossa Vida De igreja Deus seja louvado Por todas essas coisas Que acontecem E agora vamos As perguntas Que as pessoas Fizeram Primeira pergunta É de socorro Furtado Gostaria de saber Dom Alberto Qual a intenção Da igreja Ao lançar O ano santo Da misericórdia Muito obrigado Dona Socorro Pela sua pergunta Nós vivemos Num tempo Que tem Coisas muito bonitas Maravilhosas E também Imensos problemas A técnica A comunicação A aproximação Entre as pessoas A valorização Da vida Superação De preconceitos De discriminações E daí por diante Por outro lado Vivemos um tempo De intensa Maldade E violência Guerras E divisões Fratricidas E não sei Quantas coisas Terríveis Que acontecem Quando o Papa Francisco Foi eleito Ele disse O seu lema Que já era O lema De bispo Miserando Atque Eligendo Que Deus Ele escolhe Enquanto está Tendo A capacidade De perdoar Tendo misericórdia Deus escolhe Deus elege E o Papa Tem insistido Em que a igreja Precisa ir ao encontro Das pessoas Que sofrem mais Daqueles irmãos e irmãs Que passam por maiores Dificuldades Não podemos nos omitir Sabemos que Para curar Essa grande Chaga Do pecado E do egoísmo No mundo Não é com Pauladas Com pedradas Que nós vamos Consertar as coisas Mas com a bondade Com a ternura E aí a palavra Misericórdia É fundamental Deus É rico em misericórdia Ensina São Paulo Na carta aos Efésios E nós também Professamos Esta fé Na misericórdia Infinita De nosso Deus e Senhor Qual é a intenção O objetivo É espalhar Para todo mundo Para os cristãos Católicos Para outros cristãos E para outras pessoas Do mundo inteiro Que Deus é misericordioso Que Deus é bom Que Deus perdoa Se chegarmos A este efeito As pessoas tomarem Consciência De que são amadas Pessoalmente Por Deus Que são Benquistas Por nosso Senhor E que Ele as acolhe Com misericórdia Então as finalidades Do ano santo Da misericórdia Serão Alcançadas Pergunta Vem agora De Ivanilza Souza Dom Alberto Eu gostaria de saber Liturgicamente O que podemos Realizar Para enfatizar Estes tempos Fortes Que estamos Vivendo Muito obrigado Ivanilza Certamente você tem Um conhecimento Das coisas Da liturgia Porque a igreja Chama tempos Fortes Tempo do advento Da quaresma Do natal Da páscoa São tempos De vida cristã Mais intensa Com os frutos Que podem Adivir Dessa vivência Mais intensa Da vida cristã Então como Viver esse período Conhecendo O que se celebra Na liturgia Participando Da santa missa Preparando A participação Na santa missa Dialogando Com as pessoas Participando Do nosso caso Do advento Da novena De natal Desfrutando A beleza Da graça Que nosso senhor Oferece Quando nós Estamos Vivendo Esses tempos Fortes Da igreja Tempos Fortes Da liturgia Se com Tempos Fortes A sua Pergunta Tinha A intenção De pensar Os tempos Difíceis Que estamos Vivendo A minha Recomendação É que nós Vivamos Com muita Intensidade Um dia Depois do outro Amando a Deus É o próximo Ajudaremos O mundo A ser melhor Próxima Pergunta É de Lucivan Barros Eu gostaria De saber O quão profundo Está ligado Misericórdia E Eucaristia Muito obrigado Lucivan O cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Eucaristia É sacramento De perdão Sacramento De misericórdia Sacramento De remissão Dos pecados Sacramento Da bondade De Deus Para todos nós Portanto A Eucaristia Se liga A misericórdia E a Eucaristia Se liga Ao ano Da misericórdia Porque o papo Estabeleceu Do dia 8 de dezembro De 2015 Até o dia De Cristo Rei No ano de 2016 Como um ano Dedicado A buscar A misericórdia De Deus No sacramento Da penitência No perdão Dado As pessoas Receber Esta misericórdia Quando alguém Dá esse perdão Para nós Fazer a experiência Concreta Do perdão Das dívidas Como se fazia Nos jubileus Do antigo testamento Então nós Somos chamados Somos convidados Por Deus Para viver Essa experiência Bonita De misericórdia E é claro O coração De tudo isso Para onde vão As pessoas Que se confessam E depois buscam A igreja Para comungar Para onde? Para a Eucaristia É para o altar Da Eucaristia Que nós nos dirigimos Quarta pergunta É de Hilda Cordovil Gostaria de saber O que nós cristãos Devemos esperar E buscar Do ano Eucarístico Eu penso Que este ano Eucarístico Que nós estamos Terminando Não para diminuir A intensidade Da reflexão Sobre a Eucaristia Mas para Completar Um processo Que fizemos De 12 de janeiro Desse ano de 2015 E que vai até O dia 12 de janeiro De 2016 Celebrando Este ano Eucarístico Todas as paróquias Fizeram Uma semana Eucarística Missionária Algumas vão repetir Querem repetir Querem fazer mais No ano de 2016 Então todo mundo Fez Essas semanas Eucarísticas Missionárias Todos aprenderam Um pouco mais Sobre a Eucaristia Todos conseguimos Viver Pouco a pouco Nesta direção Agora No ano de 2016 A partir do início Do ano Nós começaremos A prática das obras De misericórdia Como a recomendação Do Papa Nós continuaremos A celebrar As missas Com as dedicações Das igrejas Nas paróquias Até chegar Ao dia Do congresso Eucarístico Nacional Depois Do congresso Continuaremos a viver Se Deus quiser A nossa vida cristã Com muita Intensidade Pergunta Pergunta agora De Rosana Duarte Eu gostaria de saber Qual a finalidade Do congresso Eucarístico O congresso Eucarístico Ele serve Para aumentar A nossa fé Na Eucaristia Para reconhecer Essa presença Do Senhor Que sempre Caminha conosco Que sempre Está ao nosso lado Presença Que acontece No pão E no vinho Que são consagrados E se tornam Corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Durante o congresso Nós teremos Celebrações Pregações Estudos Peregrinações Caminhadas Uma série de coisas Para expressar Realmente A importância De um congresso Que vai então Congregar Reunir todas as pessoas Vindas do Brasil inteiro Para homenagearem E para manifestarem O seu respeito A Eucaristia Do Senhor Última pergunta É de Josiene Cunha Alberto Gostaria de saber Quais ações Que a igreja de Belém Irá adotar Para levar as pessoas A gestos concretos Neste ano Da misericórdia E ano eucarístico A partir do dia Primeiro de janeiro Nós temos As obras De misericórdia Para serem Praticadas A cada Mês Mês de janeiro Obra de misericórdia Corporal Dar de comer A quem tem fome Obra de misericórdia Corporal Dar de beber A quem tem sede Coisas bem concretas Fazer a preguinação A basílica De Nazaré Ou ao catedral Ou a catedral Fazer a profissão De fé O Pai Nosso E a Ave Maria Segundo as intenções Do Papa Procurar a confissão Sacramental Receber a sagrada Comunhão Nessa intenção Das indulgências Que são dadas Se conseguimos Praticar essas coisas Tenho a certeza De que nós Estaremos dando Passos muito significativos Em direção A uma vivência Cada vez mais Explícita Mais atenta E consciente Da nossa fé Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Tchau